Olá! Dá olá, Rubem! Se você é nova aqui no canal, não quer me beijar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Eu sempre sonhei em começar os vlogs assim com ele no braço. Quando a gente tá grávida, a gente faz tantos planos, né? Mas de Deus vem a resposta final. Nosso bebê chegou e eu fico muito feliz em estar começando os vlogs com ele. Ele tá aqui sorrindo. Hoje é terça-feira. Nossa rotina hoje será... Eu tô me organizando de madrugada. Eu sento e escrevo o que eu vou fazer no outro dia. E eu já coloquei vídeo no canal. Editei ontem e agora coloquei pra liberar aí no canal. Deve estar assistindo. Que foi ontem que eu arrumei a bagunça. Dobrei os pães. E hoje eu vou engomar as roupas do Rubem e vou lavar o banheiro. Mas primeiro eu vou banhar ele. Os Rubens estão na escola já. Então eu vou banhar ele e vou colocar ele pra dormir. Que ele tem o cochilo. Aí na hora do cochilo é que eu vou engomar as roupinhas. E quando eu for tomar banho, aí eu lavo o banheiro. Tomara que dê certo. Vamos lá, né? Cuida, amiga! Não é que eu pareci não. Um pichu ades é um gostoso. Um pichu... Um pichu ades é 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 um pichu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sempre prometo, mas eu vou lembrar Vou deixar o vídeo aqui embaixo Que eu mostrei as fraldinhas e fiz mais ou menos na resenha Agora deixa eu engomar aqui as roupas Que eu já tô conversando demais, senão eu vou bem à cola E eu ainda vou fazer no exercício Cuida, mulher Ficou? Ficou? Pra mostrar uma coisa Olha que short, mas sem vergonha Estão engomando aqui as roupinhas que o Rubem ganhou Eu vou mostrar aqui nesse vídeo ainda Todas elas Mas esse, que coisa mais linda Eu acho lindo bebê de roupa jeans E ele ganhou essa Acho que é uma bermuda, mas já cabe nele Vou vestir nele E quando eu vestir eu mostro em algum vlog E tiro foto e coloco lá no Instagram Mas olha que coisa Ficou? Ficou? Vou mostrar A gaveta do Rubem tá com bem pouquinha coisa Tava tudo sujo Ó A gaveta nas fraldas Vazia Terminei já de engomar tudo Agora eu vou guardar E volto aqui pra mostrar as roupinhas que ele ganhou A gaveta do Rubem tá com bem pouquinha coisa E aí Eu tenho dobrado tudo Mas coloquei aqui na cama pra mostrar Achei essa fralda Que a Belinha sempre guarda uma Ela sempre sabe que acaba E ela guarda Sempre encontro quando não tem mais nenhuma Aí eu acho uma que ela guardou Minha filha é uma benção Então eu vou mostrar Esse bode Do Mickey Esse calção jeans Essas camisetinhas Que são Que a gente mais usa Durante o dia Esse macacão A coisa mais linda do mundo Esse outro macacão Verdinho Esse conjuntinho A camiseta E um short Aí tem uma calça de frio Aqui embaixo Que eu acho que é conjunto com esse Ou esse é conjunto com esse Esse aqui é um macacão Coisa mais linda Essa blusa E essa blusa E esse macacão Eu confesso assim Que o que eu mais gostei Foi esse macacão Faz dias que eu olhava na internet Que eu acho lindo beber de macacão E eu achei os preços bem salgadinhos Quando eu olhei o saco Que eu vi esse macacão Fiquei tão feliz Tão feliz Ele parece um Um patinho Ó Tem os pezinhos Os dois pezinhos E a mãozinha Aqui em Fortaleza não é frio Ele é mais de frio Mas Durante a noite Esfria um pouco Então eu vou vestir nele Aí eu mostro em algum vlog Eu fiquei tão feliz Tão feliz E é como eu falei Um dia desses, né Deus ele se agrada Quando a gente dá com alegria Eu tinha feito um pacote Esses dias de roupinhas do Rubem Que ficaram perdidas E dei pro amiguinho dele Fui deixar de presente E o Rubem ganhou Essas roupinhas E tem outro pacote Que é pra chegar Que eu vou pegar esses dias Que é de outro amiguinho Que deu pro Rubem Então Deus cuide Sempre que se perde Eu não coloco no bazar, gente Eu arrumo E já dou pra outra criança Eu não gosto de vender É da Bela Eu comprei muito de bazar Troquei muito em bazar Porque eu não tinha essa convicção Mas hoje Eu Depois de várias coisas Que a gente passou E que Deus tem cuidado de nós Assim Nos mínimos detalhes Não que ele não cuidasse antes Mas antes Eu não via, sabe Eu sei que muita gente vende Muita gente diz assim Ah, o preço é caro Pra eu dar Eu também já pensei assim Um dia Mas hoje Tudo que o Rubem usa Eu faço aquele pacote E dou pra alguém Já dei, gente Roupa nova do Rubem Que ele nem usou E não fez falta Porque Deus Ele cuida Então agora Eu vou fazer meu exercício Que ele ainda tá dormindo Glória a Deus por isso Agora é nove e meia Eu acho Então vou fazer o exercício Daqui a pouco eu volto Pra gente finalizar Esse vlog da nossa manhã Esse de hoje Foi pesado Olha só Acabei de terminar Fica pingando Rubem acordou Aí eu coloquei ele aqui no sofá E fiz aqui na sala mesmo O exercício Que ele Era eu pulando Ele rindo Esse exercício Me fez perder da outra vez Treze quilos Agora o nosso Nosso objetivo É perder dez Chegar no sessenta Eu comecei Com setenta quilos Quando o Rubem nasceu Eu tava pesando Sessenta e oito Eu emagreci Fiquei com sessenta e oito Só que eu comecei a comer Tudo E quando eu comecei o exercício Eu tava com setenta Isso semana passada Aí como eu fiz o exercício Mal feito Eu continuo No setenta E quando for no final Desse mês Que é o mês de agosto Eu me peso novamente E vejo quanto é que tá Mas a gente vê mesmo A diferença No espelho Nem na balança As medidas Começam a diminuir E a gente vê a diferença Eu vou finalizar o vlog Por aqui Porque É a rotina da manhã Né? Agora eu vou começar o almoço São dez horas Daqui a uma hora Os meninos chegam na escola E eu não vou vlogar agora O almoço Vou deixar pra uma próxima vez Porque eu vou ter que tomar um banho Vou ter que Trocar o rubinho E começar o almoço Então Se eu Continuar vlogando Eu perco muito tempo Fico parando Mexendo no celular Colocando tripé E os meninos chegam na escola Com fome Então eu tenho que correr aqui Quando for depois Eu faço um vlog Durante o almoço Fazendo o almoço Esse foi o nosso vlog Espero que você tenha gostado Eu vou deixar aqui embaixo O link de uma mãe sarada E É isso Não se conquista nada Sem esforço Então vamos nos esforçar Pra conquistar Né? Cuida amiga Olha eu tô pingando Isso é muito bom E Deus te abençoe A abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vlog Tchau Ai meu olho tá ardendo Fui amiga Eu vou tomar banho Tô suada Você não dizer que eu só finalizo o vlog feia Como se melhorasse né Tomei um banho Navei o cabelo E vim só mesmo Dar tchau de novo Vim a banana Bananinha com canela E agora eu vou comer Eu vou bem dar domingo de novo E os meninos ainda não chegaram da escola Então é isso Muito obrigada por todos os comentários Assim eu fico muito 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 feliz Com os comentários que a gente tá recebendo Vocês fazem parte da nossa família Você percebeu que todo final de vídeo Agora eu tô deixando um versículo Então pronto Todo final do vlog Tem um versículo especial pra você do dia Se você não viu ainda Volta no vlog que não viu E fica até o final Pra ver o versículo Tá bom Eu vou fazer o mês versário do Rubem Esse mês E quero desafiar você A tentar descobrir Qual o tema do mês versário Eu vou dar três opções Tá bom A primeira opção é Eu vou dar três opções Deixa eu pensar um pouco As três opções A primeira opção vai ser safári A segunda opção vai ser minhons E a terceira opção vai ser Hora do banho Qual das três você acha que será O mês versário do Rubem Comenta aqui embaixo Quem acertar Quem acertar No dia do vlog do mês versário Eu vou mandar um beijo especial Então cuida amiga Tchau Tchau